Música Sentir por não te conhecer Deixar por não querer parar Falar por não saber agir Rezar pra ver você voltar Tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas eu não dá pra fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem, eu fingi o que acredito Eu gosto de mentir também, eu só não admito Correr por não saber andar Ter pressa em te reconhecer Não sei por que que isso me dá Me dá tanto medo de você Ah, tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas eu não dá pra fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem, eu fingi o que acredito Eu gosto de mentir também, eu só não admito Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri